Chagap, 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 chagap Pela ver a minha bate o bumbum Se ela tá brava então mexe o bumbum Toda marreta então mexe o bumbum Que em nosso estado então mexe o bumbum Vai começar o bumbum É putaria que elas gostam, putaria eu mando É putaria que elas gostam, putaria eu mando Jogando essa xereca que eu vou empurrando DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né Se ela tá brava então mexe o bumbum, toda marreta então mexe o bumbum Que mina assustada então mexe o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum É putaria que elas gostam, putaria eu mando Jogando essa xereca que eu vou empurrando DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né Vai com o bumbum Aí cê gosta né Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum Tchau, tchau.